Salve, salve meu querido aluno da escola do Ferreira de Souza da segunda série Nós vamos começar aqui mais um vídeo, mais um novo reino que nós vamos adentrar, tá bom? Esse vídeo aqui é introdutório, como a maioria dos vídeos que são postados no YouTube Onde o assunto realmente é aprofundado nas nossas hangouts, nas nossas lives, tá bom? E qualquer dia desses nós iremos fazer mais uma live, mais um hangout para tirar todas as dúvidas, tá ok? Bem, o que é que nós vamos ver hoje? O que é que nós estudaremos hoje? Vamos estudar a galerinha que faz parte do reino fungo, bom? O reino fungo é um reino formado pelos fungos, né? Então, o reino é o reino exclusivo dos fungos Bom, esse aqui é um reino bem diferente dos primeiros reinos que nós estudamos O reino monero, o reino protista, né? Aqui já é o terceiro reino que a gente está estudando O que é que nós vamos ver aqui nessa aula? O que é que nós vamos estudar nessa aula? As características do fungo O que é que é o fungo? O que é que classifica um fungo, tá bom? Então, o fungo é todo organismo que pode ser Ele tanto pode ser une ou pluricelular Então, são organismos tanto une como pluricelulares Heterótrofos Heterótrofos Ou seja, eles não produzem o próprio alimento São heterótrofos por absorção Pronto, isso aí é uma característica que vai colar todos os fungos, né? Então, eles podem ser une ou pluricelulares Heterótrofos por absorção O que significa ser isso? Heterótrofos por absorção Nós sabemos que os organismos heterotróficos ou heterótrofos São aqueles caras que não produzem o próprio alimento Eles têm que retirar os alimentos de outras fontes Ou seja, ou sejam decupondo a matéria orgânica Agindo como um decompositor Ou comendo a matéria morta sem decupor Como é o caso dos organismos detritívoros Ou então parasitando Então, nós vamos ter fungos parasitas E nós vamos ter fungos decompositores Por isso que os fungos, eles entram no rol da galerinha Que é decompositor Junto com as bactérias e protozoários, né? Por exemplo Então, nós vamos aqui ver o seguinte, né? São fungos, são organismos heterótrofos por absorção O que significa este termo por absorção? É o seguinte Os seres vivos que são heterótros Eles podem realizar um fenômeno chamado de digestão celular Essa digestão pode ser tanto externo à célula Ou interno à célula Esse termo absorção aqui Refere-se ao fato da digestão ser extracelular Tá bom? Eles têm uma digestão extracelular Essa digestão extracelular ocorre da seguinte maneira O organismo, ele libera em cima do substrato Tá certo? Em cima daquela matéria orgânica As suas enzimas digestivas E depois ele vai absorver os nutrientes Ou seja, digestão extracelular O organismo, ele libera Libera a enzima Enzimas digestivas Lembra no ano passado Quando nós estudávamos Os compostos orgânicos Uma das funções das proteínas Na função enzimática Nessa função enzimática Ela vai agir sobre produtos Ou vai produzir os produtos Para o metabolismo de um organismo Ou ela vai Quebrar produtos Era um fenômeno que nós chamamos de Catabolismo e anabolismo Lembra do ano passado? Pois é Só que na digestão extracelular Esse metabolismo Ele ocorre fora da célula Tá bom? A enzima digestiva Vai agir fora da célula Então isso é uma característica Que os fungos têm Tá bom? Quem que nunca pegou uma frieira? Né? Quem que já pegou frieira? Né? Sabe Por quanto a frieira coça Né? Você fica lá Quanto mais você coça Mais vontade você tem de coçar Tá bom? Por que aquilo ali está acontecendo? Porque o fungo Ele está liberando a enzima Digestiva E aquilo ali Literalmente está Comendo os teus pés Né? Está atacando os teus pés Parece um pouco Meio estranho Né? Mas é isso que está agindo E como resposta Ao ataque O teu A coceira Né? O coçar Faz com que As veias Que estão ali As artérias Que estão ali Né? Elas fiquem mais irrigadas Né? Principalmente as artérias Fiquem mais irrigadas Levando consigo Os agentes Do sistema imunológico Né? Tem alguma coisa estranha Então teu corpo vai Combater E vai reagir Aquela coisa estranha Tá bom? Pronto Isso aqui é uma característica Dos fungos Para outros fungos Né? O que é que vai Diferenciar os fungos Dos outros organismos Né? É porque os fungos Ele tem Uma estruturazinha Chamada Difas Então é a única galerinha Dos organismos vivos Que compõem São a presença De infas Tá certo? As infas São responsáveis Para dar Para dar A forma Então essas infas O conjunto de infas Né? Elas formam um conjunto O conjunto de infas A gente chama De micélio Né? Forma um micélio Tá bom? Não é um tecido Verdadeiro Que você deve ter lembrado Que na biologia A gente estuda Os níveis Né? Os níveis Dentro da biologia Que vai desde o átomo Até o organismo Multicelular Né? A gente pega o átomo Aí o átomo Forma as substâncias Aí das substâncias Aí formam As moléculas Aí das moléculas Aí vamos Chegar até a célula Né? Aí a célula Forma o tecido O tecido Forma o órgão O órgão Forma o sistema O sistema Forma o organismo O conjunto de sistemas Formará o organismo O micélio Ele não vai formar Assim um sistema Ele não se organiza Em órgão E desses órgãos Vai dar o sistema Não Não acontece isso aí No reino fúgio Podemos dizer Que essa é a pomofia Do reino fúgio A pomofia Né? Lembra da palavrinha Zinha? A pomofia Ou seja É uma característica Que só tem Naquele grupo De organismo Né? Tá bom? Por isso que o reino Portista é o reino Controverso Que não tem essa pomofia Então Os fungos Eles têm Um corpo Formado Basicamente Por Infas E o conjunto Dessas infas Nós chamamos De micélio Tá bom? Formamos de micélio Aí com isso Nós vamos ter Os fungos Unicelulares Né? Como eu disse Né? A característica Nós vamos ter os fungos Unicelulares Que é formada Apenas por Uma única célula Um exemplo São as leveduras Né? As leveduras Quem não conhece As leveduras Né? Você pode comprar As leveduras É o sacaronicis Né? O gênero sacaronicis Que é vendido Em farmácia Que o pessoal Usa para regular A flora intestinal Né? Ali são os fungos Tá bom? É o fermento Do pão Né? O pessoal compra Fermento de padeiro Não é fermento Biológico Não É fermento químico Não pessoal É o fermento Biológico Você olha Lá no Mercantil Tem lá o nome Fermento biológico Fermento químico Aquele pessoal Chamou vulgarmente De De Flash O flash Que é o nome Que tem lá Tá certo? Mas Aquele fermento É o químico Que é usado Para fazer Cozer bolo Né? Ele vai Na medida Que a temperatura Aumentando Ele A reação Vai acontecendo Fazendo com que O bolo Fique fogo Já o fermento Biológico O processo Já é um pouquinho Mais lento Tem que colocar Massa Para descansar A verdade É aquela característica Do pão Né? Ali são as leveduras Tá bom? E nós temos As multicelulares As multicelulares É que são formadas Por essas infas E o conjunto De infas Vai dar Origem Ao Ao Bicel Tá bom? Isso aí a gente vai ver Na classificação dos fungos Né? A classificação dos fungos Pode ser que seja Por uma videoaula Gravada Que vai ser postada No Youtube Ou então vai ser Uma aula ao vivo Se for ao vivo Não vai ter aula Do Youtube Tá certo? Ou é o pessoal Que não são meus alunos Que queiram assistir Uma aula dessa Mas não existe Outras aulas De outros professores No Youtube Você pode procurar Tá certo? Você vai encontrar lá Vários vídeos Tá certo? Então os fungos Podem ser Tanto uni Como multicelulares Tá bom? Os multicelulares Eles tem um corpo Formado por 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 ínfas e micéricos Né? Então eu vou ver Que é outra característica Que os fungos Têm Tá bom? Aqui Essas características Que eu vou colocar agora São características Que fez com que eles Saíssem do reino Plante Tá certo? Pra quem não sabe Mas antigamente No início do Meio do século passado Ali daquela De 1960 1970 Por aí Eu não sei bem Qual foi o ano Os fungos Assim como as algas Faziam parte do reino Plante Então Eles eram Classificados Como plantas Né? Mas aí Com desenvolvimento Com O conhecimento Aprofundado Da biologia Molecular Descobriu-se Que os fungos Eles são bem Diferentes Das plantas Embora ele Carregue Ele carregue Características Que também De animais Tá certo? Então Classificados Como Animais Ou plantas Animais Estavam fora De cogitação Mas ele tem sim Características De animais Como por exemplo Eles serem Eterotróficos Como os animais A diferença Está exatamente Na conexidade De gestão Mas a Eterotrofia Acontece A questão Da obtenção De nutrientes Acontece Quase que Da mesma forma A gente Viste que nós Também temos Nós também Temos animais Que são parasitas Os vermos Por exemplo Então nós Temos aqui Algumas características Dos fungos Como por exemplo Eles se Reproduzem Por esporos É uma característica Que tanto Quanto os fungos Como as plantas Têm A reprodução Por meio De esporos Tá bom? O que é o esporo? Vamos relembrar Vamos relembrar As células Nós temos Células somáticas São aquelas células Que têm Todo o patrimônio Cromossômico Ou seja Eu tenho a metade Dos cromossomos Do pai A metade Dos cromossomos Da mãe Assim como Determina Cada espécie Nas espécies Cuja reprodução Ela é sexuada Viu galera? Estão ganhando Nós estamos levando Em consideração Os organismos Que se reproduzem Sexuadamente Bom então O que é Uma célula Somática? Aquela célula Que tem Todo o patrimônio Cromossomo Aí nós temos As células Células gaméticas Que são aquelas células Que vai ter Metade do patrimônio Cromossômico Células que tem Todo o patrimônio Cromossomo São células diploides Que a gente representa Pega aqui outra cor Células diploides A gente representa Com 2N Essas células São o que nós chamamos Células somáticas Células somáticas Aí nós temos As células Sexuais Que são as gametas Essas células sexuais Que são as gametas A gente representa Com 1N É para dizer Que tem apenas A metade do patrimônio Cromossomo Beleza As células Esporóticas As células Com os esporos Também são células Células aplóides Essas células Também têm Metade do patrimônio Cromossômico Só que Diferentemente De um gameta De uma célula gamética Que a célula gamética Ela tem que ser Fecundada para originar Um indivíduo adulto Tá certo? Ou seja Tem que ter Um gameta masculino Um gameta feminino Ele se funda Para formar Célula 1 O zigoto Ele dá origem Um novo ser As células As células esporóticas Não Tá certo? Elas podem Originar um indivíduo adulto Ela pode originar Um ser adulto Tá certo? Só que esse ser Vai ser um ser Aplóide Então Ela tem uma reprodução Por esporos Chamada reprodução Esporofítica Tá bom? Ou seja Vai ter uma alternância De geração Tá bom? Então Uma característica Bem interessante Dos fungos É que eles Além de se reproduzir Por esporos Ele tem uma característica Também que é das plantas Ele tem Um aparelho celular Tá bom? Só que Existe uma diferença Da parede celular Dos organismos Que compõem o reino fungo Para a parede celular Das plantas Tá certo? Porque a característica Em comum é Parede celular Aí aqui nós temos A diferença Que composto orgânico Compõe essa parede celular No caso Dos organismos Essa parede celular É de quentinho É uma parede celular De quentina Tá bom? Aí nisso Você já pode concluir O seguinte Que ele tem Características Que lembram plantas No caso A questão aí Da reprodução por esporo E de uma parede celular Só que Enquanto a planta Tem uma parede celular Formada por Celulose Eles tem uma parede celular Formada por quentina Tá ok? Bem, então Nós já vimos o que? Que eles podem ser Tanto unicos Como multicelular Nós já vimos Que eles tem Um célulo chamado IFA Se conjuntos Dessa aí Forma o micério Tá certo? Então uma estrutura Com micério Isso nos sucos multicelulares Tá bom pessoal? Tá bom? Eles tem Uma reprodução Formada por esporos E uma parede celular Por quentina Eles são Heterótrofos Com digestão Extracelular Basicamente pessoal É isso O que vai Caracterizar um fungo Basicamente é isso As características De um fungo Então os fungos Eles podem ser Vamos anotar aqui Só pra Fim de observação Pra você anotar No seu caderno Aí Tá bom? Quando você Meu querido aluno Assistir essa videoaula E você for Catalogando Seu material de estudo Pra nossas avaliações Futuras Aqui já está Acabando o semestre Acabando o semestre Então eles são Vamos lá Eles apresentam Digestão Extracorpórea Essa digestão É extracorpórea Porque ele lança Externa célula Essas enzimas Digestivas Só pra Vocês terem aí Uma quantidade Maior De Legpares Estudos Tá bom? Beleza Então com isso Nós podemos ver Que Como todos os fungos São São Heterotróficos Ou seja Não produzem Seu próprio alimento Que nós aprendemos Que eles são Heteróficos Por absorção Então eles podem ser Decompositores Como a gente viu Eles podem ser Parasitas Eles podem ser Predadores A diferença de Parasitas e Predadores Aqui eles podem Para o terceiro ano Parasita Predador Tem uma diferença O parasita Ele retira Os nutrientes De um outro Organismo vivo Bom É Chamam de parasita Não é Obrigatório O hospedeiro A gente chama assim Aquele na qual É retirado Seu nutriente Não é obrigado Ele vir A óbito Não é obrigado De morrer Porque não é vantagem Para o parasita Que o seu hospedeiro Morra Porque a racaba Só foi de alimentação Já na predação Não A predação O indivíduo O organismo Ele mata O outro Para se alimentar Tá bom Aí já é vontade Para o predador Que a sua presa Morra Tá certo Já que Consiste A ideia Dessa de parasitismo Tá bom Eles também Podem ter Uma relação simbiótica Gente Então vamos ver aqui Apagar aqui Uma característica Que os fundos Podem ter É que nós chamamos De relação simbiótica Relação Simbiótica Relação simbiótica Quem assistiu Aquele filme do Venom É Vou fazer aqui Uma relação Aqui Fazer aqui Um leque de conhecimento Uma relação civil Com aquele filme do Venom Então você sabe Que na sinopse Do filme do Venom Para quem não assistiu ainda Não vai entender um pouco Mas quem não assistiu Vai se lembrar Do que eu vou falar agora No filme do Venom No filme do Venom O alienígena O alienígena Ele precisa de um corpo Para viver Já que ele não é adaptado A nossa atmosfera Nossa temperatura Nosso clima Ele está num ambiente hostil Para ele Então ele tem que Para ele sobreviver Ele tem que estar Num ambiente ótimo Esse ambiente ótimo Era mantido Lá pelo Antagonista da história Em um ambiente controlado Num laboratório Onde tinha pressão Temperatura Adequado Para aquele organismo E ele estava procurando Um corpo De uma pessoa Para que Aquele alienígena Ele Ele Vivesse simbioticamente Com Aquele humano Se aquele corpo Não fosse adequado O O extraterrestre Que ele chamava No filme de simbionte Ele chegava a matar A matar E no filme do Venom No protagonista Ele acidentalmente Ele invade lá O laboratório Por conta de uma rixa Que ele tem E o O simbionte Como ele é chamado Lá no vídeo Ele vai lá E se E acontece lá A acoplação Bioquímica Uma acoplação Bioquímica Na estrutura Orgânica Do simbionte Do extraterrestre Com o O protagonista Do filme O rapaz lá O ator lá Como a gente diz Aqui no Ceará O pessoal Quem é do sul Então eu chamo de protagonista Eu chamo de artista O artista do filme Tá certo? Então o artista do filme Aí o extraterrestre E o artista do filme Eles Acabam tendo Uma vida só O artista Está no extraterrestre E o extraterrestre Está no artista Ou seja Eles O extraterrestre Dá para o artista Superforças Superpoderes Agilidade Velocidade de pensamento Que isso vai facilitar Sua sobrevivência E em troca O artista Dá para o simbionte Para o extraterrestre Alimentação Ele come de tudo O cara é uma forrageira O que você der para ele Ele come Então ele precisa comer Essa é uma relação Que nós chamamos de relação simbiótica É uma troca biológica De favores Tá bom? E existe uma relação Biológica Simbiótica Entre um fundo E uma alga Então quando eu tenho Uma relação Entre um fungo Mais uma alga Nós temos Uma relação simbiótica Nós aprendemos No reino protoptista Que as algas São organismos Que produzem O seu próprio alimento Então esse rapaz aqui Ele produz o alimento Por meio do processo Da fotossíntese Tá bom? Por meio do processo Da fotossíntese E em troca O fungo Esse alimento Produzido A alga Alimenta o fungo E em troca O fungo Absorve Nutrientes Para a alga Então nós vamos Ter uma relação Nutrientes Que eu digo assim Água Sais minerais Tá certo? Então É uma relação É uma relação De Mutualidade Nós chamamos Na biologia De relação Mutualística Tá bom? Essa relação Mutualística Ou essa relação Simbiótica É uma relação Que nós chamamos Relação Mutualística Obrigatória É uma relação Obrigatória Porque um Na ausência Do outro Morre Tá bom? Um na ausência Do outro Morre Só que esses Conceitos Biológicos Ligados A ecologia Vocês não vão Precisar Tentar agora Isso aí é matéria Para o próximo ano 2021 Já com as aulas Presenciais Se Deus quiser Não que eu vou deixar De gravar os vídeos Os vídeos Aulas Só que serão Vídeos aulas mais curtos Com um foco Mais direcionado Tá bom? Então O que é que você tem Que entender aqui Que o fungo E a alga Eles podem ter Relações simbióticas Que os fungos Podem ter Relações simbióticas Inclusive Isso aqui Agora Esse conceito aqui Você tem que Guardar para si Isso aqui é chamado Pessoal A relação entre Alga e o fungo Ele É uma relação Tão importante Que eles são Chamados de Organismos Bioneiros Bom Aí é o seguinte Como é que se chama Como é que se chama Um outro pouquinho Que é resultante É incrível Toda vez que eu compro Aqui Vamos escalar um pouquinho Né Olha Vai subir Pois é É que eu sou Um youtuber E a sessão Quando eu tiver lá Meus Meus cento e poucos Escritos Aí eu vou Fazer um estúdio Então para ela Vamos edificar Aí eu aprendi Agora ela não balança A máquina Você pode conferir Primeiro que ela Balançava Ficava segurando Assim Discretamente E o abafador De ruídos Vai ficar tudo legal Então eles são Chamados de Organismos Bioneiros O que é que eu vou Querer que você Pesquise Eu vou querer Que você pesquise Na nossa atividade O que significa Organismos Bioneiros Você quer Muito cobrado Enem Muito cobrado Investibular Tá certo Aí eu quero que você Meu querido aluno Pesquise O que significa Organismos Pioneiros Na round out De correção De atividades Nós vamos Relembrar isso aqui Eu vou perguntar lá O que são Organismos Pioneiros Tá bom Você disse aqui na aula Não tem graça Tá bom Você também tem que Dar uma pesquisada E eu quero que você Pesquise outra coisa Como se chama Eu quero que você pesquise Como se chama O organismo Como é que se chama O organismo Que é fruto Dessa relação De um fungo Com uma alga Tá bom Existe essa relação Existe uma relação Mutualística Entre o fungo Se relacionar Até com plantas Alguns fungos Eles relacionam Então eu vou ter Uma relação simbiótica Entre fungo Mais planta É diferente Da relação Do fungo Mais alga Agora a vez do cachorro É incrível Antes de eu gravar O silêncio absoluto Eu tenho aquela Relação do fungo Mais a planta Assim como eu tenho A relação do fungo Mais a alga Eu tenho uma relação Do fungo Mais uma planta Que ela é muito parecida Então eu vou ter aqui O meu funguinho Vou ter aqui O meu funguinho O meu cogumelo Aqui Vamos ter uma aula Para a gente estudar As classificações Vai ser só as classificações Dos fungos Não vai ser nessa agora Então eu vou ter aqui Meu fungo Você já sabe que o meu fungo Ele é heterotrófico Ele é incapaz De produzir Seu próprio alimento E ele Eu tenho aqui Minha árvore Tá bom Tenho aqui minha árvore E eu tenho as raízes Da minha árvore E Mas o fungo Ele é formado Por micério Que é o conjunto De infas Aí eu vou ter As infas Reprodutivas Ou seja Aquelas que vão produzir Esporos E eu vou ter As infas Vegetativas Que é aquelas Que é responsável Por outras funções No fungo Que é diferente Da reprodução Por exemplo Tá certo? Então eu vou ter infas Responsáveis pela sustentação Eu vou ter infas Responsáveis pela absorção De nutrientes Então eu vou ter infas Responsáveis por outras coisas Menos a reprodução Porque aí a infa É chamada de infa Reprodutiva Tá bom? Aí na classificação Dos fungos Nós vamos estudar Como é a reprodução De cada um deles Ok? Vamos lá E as árvores Têm as suas raízes Então as árvores Com suas raízes E as infas Vegetativas Elas se unem E formam Uma estruturazinha Lá Que vai trazer Benefício Para a planta E vai trazer Benefício Para o fungo Lógico que a relação Entre fungo E produtor Como no caso Aqui é a planta É vai ser o que? Vai ser a obtenção De compostos orgânicos Tá certo? E a relação Entre o fungo E a planta É a doação De compostos Inorgânicos Que a planta Vai precisar Para realizar Na fotossíntese Tá certo? Tá bom? Quando nós estivermos Estudando sobre as plantas Nós vamos estudar Os tipos de selva Que é selva bruta Selva elaborada Não vai ter o excesso De informação O que é importante É para o meu aluno Saber que Existe essa relação Entre o fungo E uma planta Aí você vai ter Três coisas Que você vai pesquisar Para quando for Na nossa live Nosso hangout A gente discutir Essas três coisas Como é que se chama Essa relação aqui Você já sabe Que é uma relação Simbiótica Mas isso aqui Essa junção Entre as infas Dos fungos Se é infa Se é infa do fungo É o preonasmo científico Infa dos fungos Vagina da mulher Pênis do homem É preonasmos científico Se é infa Já é do fungo Então é infa Entre as raízes da planta E tem um nome Eu quero que você pesquise Esse nome também Assim como tem Um nomezinho lá Para o que se dá Na relação Do fungo Com a alga Também tem O do fungo Com A planta Tá bom Só dá uma dica Do fungo e a alga Começa com ela Tá bom Do fungo e a alga Começa com ela Do fungo E a planta Tá bom Começa com M Tá certo Então vocês vão lá Pesquisar Pode ser que não existe Um nome Que seja Um Um sinônimo Tá certo Porque na biologia sim 32 minutos É a mesma coisa Tá certo Bem Vamos ver aqui Qual é a importância Dos fungos Vou aumentar aqui O incêndio Da importância Dos fungos Né Os fungos Eles são importantes Em diversas situações Primeira delas Eles são importantes Né Os fungos Decompositores Os decompositores E a reciclagem Da matéria orgânica Então A decomposição A reciclagem Da matéria orgânica Ela é uma das principais Né É Dos fungos Aí na questão Os fungos Decompositores Mas também Tem os fungos parasitas Os fungos predadores Tem a sua importância Ecológica também Não é porque Na biologia Pessoal Não é porque O organismo é predador Não é porque O organismo é parasita Que ele pode ser considerado Ruim Ruim vai depender Do seu ponto de vista Porque na biologia Parasitas e predadores Eles regulam O tamanho populacional Ele regulam o tamanho populacional De que? De presas E hospedeiros Se o fungo for parasita É de hospedeiro Porque ele vai diminuir A sua capacidade De trabalho Sua capacidade De produção Sua capacidade De metabolismo Se for uma presa É que vai diminuir É que vai matar Para se alimentar Tá certo? Então vai depender Da função que ele exerce Mas os fungos Eles também são importantes Por exemplo Essa parte de importância ecológica Importância econômica Isso é muito importante Para o Enem O Enem Ele cobra muito A questão da importância Então por isso Que em todas as aulas Seja ela presencial Seja ela nas lives Ou então Nas aulas online A gente Eu sempre Eu sempre falo Na questão da importância Ecológica Importância econômica Porque o Enem Cobra muito Como aqui é uma aula gravada Eu já estou falando Aqui na aula gravada Então na aula no Hangout Aí eu já vou diminuir mais Vou falar mais de outras coisas Tá certo? É para ter um equilíbrio Nos assuntos Não ficar uma sobrecarga De informação Na mesma coisa E ali Em outro assunto Faltar Tá bom? Então vamos lá Então continuando Então é importante Por exemplo Na indústria Na indústria Agora Que tipo de indústria É importante? Aí eu podemos dizer Que é importante Na indústria Ixi Esse pincel está horrível Na indústria farmacêutica Por exemplo Quem aqui já tomou Uma penicilina? Pronto A penicilina Ela é o primeiro antibiótico Descoberto E por acaso Ele é que são de flames Saiu de férias Foi passear Foi viajar Vai depender do autor Que você vai estudar A história dele Já li Já li No livro Eu gosto de ler Sobre esses caras Que ele Saiu de férias Saiu de férias Então O que vai acontecer? Ele deixou lá O laboratório dele Quando ele voltou Tinha lá Uma mancha lá Um negócio lá Das colônias de bactérias Que estavam faltando As bactérias Em determinado ponto Aí ele pegou Uma linha de pesquisa E ele descobriu Que o O fungo do gênero Penicilino Notável Era responsável Por liberar Uma substância Que impediu O crescimento das bactérias Do nada que era do lado Descobriu a penicilina Hoje a penicilina Ela é sintética Dificilmente Você vai tomar A penicilina Produzida pelo Penicilino notável Tá bom? Tá certo? Então a indústria farmacêutica Ela foi que se Se prevaleceu Por isso Muitas mortes Foram salvas Principalmente Na época Da Alexander Fleming O mundo passava Por constantes guerras Sangrentas O homem Gostava muito de guerrear Hoje Praticamente A penicilina Quase não tem mais Efeito Em várias doenças Porque nós Por seleção natural Nós já Nesse caso A seleção artificial Nós já Separamos Os fungos As bactérias Que são sensíveis A penicilina Então praticamente Tudo que termina Comína Ele é um antibiótico A penicilina Traciclidamera Ciclinterramicina Cefalexina Amoxilina Tá bom? Termina comína É um antibiótico E a penicilina Ela tem O seu princípio ativo Tirado de um fungo Na indústria alimentícia Tá bom? Na indústria alimentícia Pessoal Por exemplo A fabricação De determinados queijos Ele tem Ele precisa De determinados fungos Aquele queijo Mofado Não sei se vocês já viram Eu já provei Pessoal Eu já tenho Eu tenho a minha própria conclusão Eu não quero dizer Se ele é bom Se é ruim Você vai ter que provar Você nem vai ter que provar Para dizer Se ele é gostoso Ou não Eu tenho a minha opinião Tá bom? Tá certo? Quem quiser saber Qual a minha opinião Eu respondo no privado Manda lá uma mensagem E aí professor Aquele queijo É bom ou é ruim? Porque eu sou Apaixonado por queijo Tá bom? Bem A indústria alimentícia A produção de queijo Por exemplo É uma delas E na indústria de bebidas Né? Nossa escola Fica localizada Na cidade de Redenção Pessoal Então Você que Nos assiste aí Pelo canal Penso Logo Estudo Tá bom? Eu sou professor da escola Profissional da Música de Redenção E uma parte da economia Da cidade de Redenção Gira em torno Da produção Exportação Da bebida alcoólica Da cachaça Né? A cachaça Que ela é uma bebida Brasileira 100% brasileira Né? Ela tem a participação Do fundo Né? Que é o Saccharomyces Cerevise Né? Saccharomyces Cerevise É ele que é responsável Pela realização As coisas de química Perceba que a economia Cidade de Fortaleza Bem, pessoal Aqui é um pouquinho Do nosso conteúdo Sobre o Reino Funge Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Acompanhe o nosso canal Penso Logo Estudo Acompanhe as nossas lives Um beijo E até a próxima Se Deus quiser Se cuidem Tchau 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 Tchau